E os políticos vão precisar fazer um esforço para atrair a atenção dos eleitores. Uma pesquisa mostra que, faltando pouco mais de dois meses para as eleições de outubro, quase a metade do eleitorado está desiludida com a política e diz que não vai votar. Põe na tela. Os partidos políticos já começaram a confirmar os candidatos. O período de convenções faz parte do calendário eleitoral e segue até o dia 5 de agosto. Já a fase de escolha para os eleitores tem início no dia 7 de outubro. É hora de começar a definir presidente da república, governadores, senadores, deputados estaduais e federais. E faltando pouco mais de dois meses para as eleições, como será que está a expectativa dos eleitores? Nenhuma mesmo, porque do jeito que o Brasil está, minha filha, não tem como. Não estou animada nem um pouquinho por tudo que a gente vê e escuta. Segundo pesquisa Ibope, divulgada pela Confederação Nacional da Indústria, é significativo o percentual de votos em brancos ou nulos. No cenário espontâneo, em que não é apresentada uma lista de candidatos para o eleitor, o percentual de brancos e nulos chega a 31%. Já aqueles que não sabem ou não responderam, representam 28%. Ou seja, 59% dos eleitores não citaram intenção espontânea de votar em algum candidato. Numa pesquisa de opinião, natural, por vezes, ele atribui que o seu voto seria branco nulo. Agora, claro, esse eleitor está esperando as alternativas que surgirão agora a partir de agosto, sobretudo. Segundo o especialista, apesar da desconfiança, é importante que o eleitor entenda a importância da participação política, do quanto o voto pode ser decisivo numa disputa. O eleitor não participando, de maneira muito clara, pode ser eleito aquele candidato que trará para esse eleitor maiores prejuízos. Porque se esse eleitor não participar, ele vai diminuir o índice de votos válidos, facilitando, por vezes, a vitória de um outro candidato que ele não gostaria que subisse ao poder. Estou aguardando os candidatos para depois fazer a escolha. Por enquanto, não escolhi o meu candidato. Já decidi em quem não votar, mas em quem votar está difícil ainda. Não consegui me resolver. Olha, é preocupante esse movimento que desestimula as pessoas a votar. Eu sei que você está cansado de ver tanto escândalo na política. Eu também estou. Sou diferente. Eu me revolto com tanta coisa errada. Mas enquanto o povo sofre sem saúde, com educação ruim, com a falta de segurança, além de muitos outros problemas, dá vontade de nem votar mesmo. Mas isso está errado, sabia? Temos que mudar as coisas, meus queridos telespectadores. Escolhendo direito, pensando muito bem antes de votar, mas não abrindo mão do voto, que é muito importante. Para isso, estou recebendo aqui do estúdio o cientista político e professor da Uniwest, Osmir Dombrovski, para falar sobre isso. Professor, primeiro, uma satisfação. Boa tarde. Que bom recebê-lo aqui no programa. E eu te pergunto, professor, o que acontece quando o cidadão abre mão do direito de votar? Quem é que ganha com isso? Aqueles que já estão aí, né? Aqueles que já estão se dando bem, que estão se lopletando da coisa pública, né? Na verdade, a única arma que o cidadão tem para acabar com tudo isso que você se referiu, com os desmandos, a corrupção, a utilização do dinheiro público, né? A única arma que o cidadão dispõe é o voto. Então, ele tem que pensar muito bem antes de votar. Já que nós estamos usando aí a comparação com a arma, né? Ele tem que fazer a mira dele direitinho. Professor, é interessante que o ouvinte e o telespectador desligue o rádio ou desligue a televisão nesse período de campanha, onde o candidato entra na nossa casa, na nossa vida, trazendo as suas propostas. É interessante ele fazer isso? Não, não é interessante. Na verdade, a opinião pessoal minha, como estudioso, eu sou cientista político, que ele tem, o eleitor hoje, tem pouca oportunidade de conhecer alternativas. Então, um dos problemas que nós temos no sistema político brasileiro hoje é que, se você olhar, há muito pouca renovação. São sempre os mesmos, sempre os mesmos, sempre os mesmos. Nós estamos sempre falando mal dos políticos, sempre falando mal da política. E, no entanto, abrem-se as urnas, contam-se os votos e a gente vê que são os mesmos, novamente, com raras exceções. Por quê? Porque é muito difícil para o eleitor ter acesso a novos nomes, às alternativas. A campanha eleitoral, na minha opinião, é muito curta. Eu acho que 40 dias de campanha eleitoral disponibiliza muita pouca oportunidade para o eleitor conhecer novas propostas, novos nomes, novos personagens. Então, e se ele abrir mão disso, aí é que, quando chegar lá na urna, ele vai votar no quê? Naqueles nomes que ele mais se lembra, e aqueles nomes que ele mais se lembra são aqueles que estavam no noticiário. Eventualmente, ele pode até se lembrar de um nome que estava no noticiário com uma notícia não muito boa. Mas é aquele nome que ele se lembra e acaba sendo induzido a votar naquilo. Professor, nós temos visto muitos políticos sendo presos. Operação disso, operação daquilo. Aliás, nunca se viu tanto político, tanto homem público sendo conduzido à presença da justiça. Isso pode dar uma esperança para quem acredita na seriedade desse acontecimento? Eu acho que é mais um fator, né? É mais um fator. Eu vejo como positivo. Eu acho que o sistema, ele deve prever que existem essas pessoas, como você mesmo estava se referindo em outras notícias um pouco antes. Existem pessoas de má índole em todas as profissões. Não seria de se esperar que a política fosse diferente. Então, tem pessoas de má índole. Agora, o sistema deve prever formas de conter e de punir essas pessoas. Mas nós não podemos abdicar, nós cidadãos, não podemos abdicar da nossa ação e deixar que isso seja resolvido por outros, que isso seja resolvido por juízes ou em outras instâncias. O cidadão é que tem que ser vigilante. O cidadão é que tem que ser atento e tem que ser ativo. Ele tem que protestar, ele tem que exigir do sistema que o sistema tome essas ações. Se não, fica muito pouco. É interessante o telespectador também anotar por que nós estamos provocando essa entrevista com o professor, especialista nessa área, não é? Por quê? Nós teremos aí quatro anos à frente. Uma escolha errada pode provocar aí um desconforto por quatro anos na saúde, na educação, na segurança. E tem muitas pessoas que só sabem reclamar. Tem muitas pessoas que se especializaram nisso, mas não dão a devida importância para um acontecimento que está envolvido o Zé e o Dr. Zé, ou seja, todas as pessoas, todas as camadas sociais, não é, professor? Todas, sem dúvida nenhuma. E aí eu digo que nós podemos atribuir uma responsabilidade para isso. Essa responsabilidade é de toda a sociedade, né? É responsabilidade do nosso sistema educacional, é responsabilidade do sistema de comunicação. Acho que os comunicadores, como você está usando esse espaço aqui para levar essa mensagem para o público, isso é importante que cada vez mais nós tenhamos esses espaços. Porque, como eu disse antes, é muito difícil para aquele trabalhador que acorda de manhã, pega na labuta as primeiras horas da manhã, sete horas da manhã, trabalha o dia inteiro. É muito difícil ele ter o acesso a esse bem, a essa riqueza que é a informação, né? Então, nós precisamos levar a informação para esse cidadão e esse cidadão precisa agir a partir do momento que ele tem essa informação. Nós temos aquela cultura, professor, de vender o voto. Como é que você vende o voto? Beneficiado por uma cobertura na casa, por uma dentadura, um par de muletas, uma cadeira de rodas e tal. Mas aí não tem como reclamar, porque o homem público, ele pagou por aquilo. Esse não é o caminho. Eu acho que nós precisamos deixar isso no passado e viver um novo momento. O senhor disse assim da nossa responsabilidade e nós somos, evidentemente, responsáveis por isso. Então, nós estamos aqui querendo incutir na cabeça do telespectador, da pessoa que vai escolher o homem público, para que faça uma boa escolha. É possível fazer essa boa escolha, professor? Olha, é possível. Como eu disse, é difícil, porque eu, particularmente, sou um crítico do nosso sistema político eleitoral atual. Eu acho que nós precisamos fazer uma série de reformas eleitorais, alterar bastante o nosso sistema. Acho que, hoje em dia, se oferece pouca alternativa para o cidadão e muita pouca possibilidade do cidadão ter acesso a essas alternativas, as novas informações e a coisa do gênero. Mas, mesmo assim, é possível. Mesmo assim, é possível. Afinal de contas, ele tem, hoje, o direito do voto. Ele tem que usar bem esse voto. Então, ele tem que buscar essas informações. E, como você disse, não se vender por coisas fáceis. Eu digo aqui, não se vender, não só aquele candidato corrupto que compra o voto, literalmente, dá um dinheiro ou dá um saco de cimento, ou dá um milheiro de tijolo para o cidadão em troca do voto, mas se vender por promessas vãs. Também. Por candidatos que aparecem em todas as eleições prometendo que vai acabar com a criminalidade, que vai acabar com a corrupção, que vai acabar com não sei o quê. E aí você olha para o passado e você vê que ele já foi candidato, ele já foi, exerceu cargos. Aí o camarada está lá no Congresso Nacional há cinco mandatos, há seis mandatos sendo deputado federal. E agora ele aparece como salvador, que vai acabar com tudo que tem de ruim no país. Aí você olha para trás e pergunta, cidadão, o que ele fez durante os cinco mandatos que ele foi lá deputado federal? Nós temos que saber isso, não acreditar nesses salvadores da pátria que ficam nesse momento que o cidadão está preocupado, que o cidadão sente que as coisas não estão boas, vender soluções fáceis. Porque não existem soluções fáceis. Não existe não. Olha, o assunto requer muito, muito, muito tempo aqui e evidentemente em outras ocasiões o senhor vai ser convidado a voltar aqui, porque nós temos um papel muito importante. Mas para a gente encerrar o nosso primeiro contato nesse período. Professor, nós trabalhamos aí no período, então, para apuração das eleições, a urna eletrônica. É um sistema confiável? Porque eu faço essa pergunta, porque muitas pessoas se perguntam. É um sistema confiável? Puxa, porque se fosse os Estados Unidos, os outros países da Europa já teriam adotado. E eu lhe pergunto, é confiável esse sistema da urna eletrônica? Eu particularmente acredito que ele é confiável. Se você me perguntasse, ele é perfeito, é infraudável? Eu te diria que nada é perfeito. Mas num primeiro momento ele é confiável. Desde que foi instituído, nós não tivemos nenhuma prova de que tenha havido qualquer tipo de fraude ou distorção nas urnas. Então, isso indica que está funcionando. E é um know-how brasileiro que já foi exportado para vários países do mundo. Tem uma série de países do mundo que já adotaram esse know-how tecnologia nacional brasileira. Então, é permitido que todos os partidos fiscalizem. Não é algo, não é uma caixa preta. Nós vemos só aquela caixinha preta ali, né? Mas uma montagem daquele programa, aquele sistema que vai lá. Todos os partidos fiscalizam, eles podem fiscalizar. Então, até o momento nada indica que a urna eletrônica seja uma fraude ou seja possível de fraude. Professor Osmir, prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu. Ótima a sua participação. Muito obrigado. Eu fico feliz de estar aqui, de ter a oportunidade de falar com o seu público, que é muito grande. E estou à vontade quando você precisar de mim. Para esse tipo de conversa, estou aqui. Ótimo. Vamos lá. Mais uma vez, um abraço. Ótima quarta-feira. Falei aqui com o professor Osmir. E a gente vai batendo essa tecla. Nós precisamos mudar. Precisamos mudar a atitude. Olha, gente, a importância de um descer o dedo ali pode mudar a vida de muita gente. Pra bem ou pra pior, não é? Pra melhorar ou pra piorar a situação. Obrigado, professor.